Esse é o Ancapsule e a gente vai falar aqui como é que o pessoal da Folha e do UOL estão preocupados com o movimento Red Pill e Homem Sigma. Vamos entender o que são essas coisas e por que o pessoal está tão preocupado com isso, né? Essa notícia foi sugerida por Ser Red Pill é Agir em Legítima Defesa, Pernambuco Imortal Imortal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é uma coisa muito curiosa esse choque de culturas, né? O que eu falo pra você. Na internet, está todo mundo em bolha, não tem como evitar. Se você falar assim, ah não, eu não estou em bolha nenhuma e coisa e tal, você está mentindo, você está se enganando. Está todo mundo em bolha. A grande vantagem que muita gente tem em relação, por exemplo, aos especialistas do UOL e da Folha, é que os especialistas do UOL e da Folha, eles acham que não estão em bolha nenhuma, eles não percebem que eles estão na bolha deles e que tem essa visão de mundo que é muito limitada, né? E da mesma forma, eu não estou dizendo, eu estou numa bolha também, a minha visão também é limitada pela bolha que eu estou, né? Mas pelo menos eu sei que eu estou numa bolha. Todo mundo está numa bolha hoje em dia, a internet faz isso com a sociedade. A sociedade nunca mais vai ser uma visão unificada como já foi um dia no passado, né? E aí o pessoal está muito chateado, por quê? Porque eles entraram em contato com o que eles julgam ser o suprassumo da misoginia, que é o movimento Red Pill, né? E daí, olha só a explicação que eles dão aqui para o que é Red Pill, né? Então eles vêm aqui e falam assim, olha só, As falas misóginas de Tiago Schultz, 35, dono da página Manual Red Pill, viralizaram nas redes sociais e mostraram um nicho que até então não era muito conhecido. Bom, não era muito conhecido na bolha dela, porque na minha bolha o que tem de Red Pill já há tempo que tem esse papo. Enfim, aí ela vem aqui, o que significava o termo Red Pill em Matrix? Ela descreve aquela cena do Morpheus, né? Que o Morpheus oferece a pílula vermelha ou azul, né? Se ele pegar a pílula vermelha, ele vai acordar na realidade. Se ele pedir a pílula azul, ele vai continuar no mundo como ele conhece hoje, como se nada tivesse acontecido, vai acordar sem saber da verdade, né? Mas o Morpheus deixa claro que a realidade é dura. Eu não estou te prometendo coisa boa, não. A realidade é um negócio difícil, né? E daí, ou seja, a pílula azul permitiria a Neo continuar vivendo um mundo de ilusões. E a pílula vermelha faria com que ele adquirisse a consciência sobre a realidade que o cercava. E aí, olha só o que ela fala, né? No entanto, com o tempo, a metáfora da pílula vermelha foi ressignificada por causas muito distantes do seu sentido original. E isso incluiu a sua adoção por grupos misóginos. Não, não foi ressignificada, não. O significado continua exatamente esse, né? O significado é a realidade é muito mais dura do que você imagina e se você quer realmente enfrentar o mundo real, saber o que está acontecendo, você precisa tomar a pílula vermelha. Você vai entender o mundo de uma outra forma do que você vê hoje. Hoje você vê o seu mundo de um jeito muito calminho que provavelmente é o jeito que as jornalistas aqui encaram a coisa, né? Elas estão nesse mundo de pílula azul, nesse mundo que o socialismo funciona, que o comunismo é uma coisa boa, que Lula é um democrata, essas coisas que... Como, né? Como assim, né? E a realidade é muito mais dura do que isso, né? E nem todo mundo está disposto a tomar a pílula vermelha, né? Claramente a jornalista não entendeu a ideia. A ideia justamente é essa. Agora, ela diz aqui que a pílula vermelha, ou a red pill, virou uma metáfora para as situações misóginas, né? E, de fato, eu discordo. Red pill sempre significou a mesma coisa. Você acordar para uma verdade dura, uma verdade inconveniente. Não é aquela verdade conveniente que você espera. Você vai sofrer, mas vai saber a verdade, né? E isso pode ser usado em várias situações, né? Então, na verdade, o que ela está vendo aqui, né? É que, no vocabulário atual, red pill seriam homens que se opõem a um sistema que supostamente favoreceria mulheres. Não, não tem nada a ver isso aí. O que as pessoas usam red pill nesse sentido é justamente você entender que, de fato, existe um favorecimento de mulheres, né? Com feminismo e coisa e tal. Eu não vou dizer que exista isso, né? Mas essa é a intenção que o pessoal que usa red pill no sentido de questão de gênero usa isso daí, né? Você acordar para ver que o mundo, na verdade, ele está cada vez mais culpando você por ser homem. E, cara, nisso eu tenho que concordar, né? O que a gente vê cada vez mais as feministas falando não que todo homem é um estuprador em potencial. Isso é uma coisa que me ofende profundamente. Não, eu não sou um estuprador em potencial. Eu jamais faria isso. Nem na minha época da juventude eu faria um negócio desse tipo. É um absurdo isso. Essa ideia de que o homem já é culpado, não importa o que ele faça. Ah, não, porque tem o patriarcado. Então, se você é homem, você já é culpado, não importa o que você faz. Não, isso eu acho errado. Você é culpado das coisas que você faz. Se você fizer uma coisa errada, infelizmente sim, tem muito homem que faz merda por aí que merece mesmo sofrer. Eu não estou dizendo isso. O meu ponto é, essa ideia do feminismo de que o homem já é culpado só por ser homem, isso é um erro. Isso é uma coisa cada vez mais prevalente na sociedade. Isso daí é um feminismo estrutural que está realmente deixando os homens de uma certa forma já podados em sua liberdade. Se você já é culpado antes de fazer qualquer coisa, qual o sentido da coisa? Então, é isso que acontece. Essa é a pílula vermelha que o pessoal fala nesse sentido dos migtal, do pessoal que tem essa visão. e no final das contas, veja, a metáfora continua exatamente a mesma. Não é isso. Não mudou em nada. O que mudou é o que significa, no final das contas, você tomar consciência para um mundo novo. E é isso que esse pessoal não entende, porque é o que eu falo para vocês. Eles acham que eles estão num mundo normal e que algumas pessoas estão em bolhas. Há na bolha da extrema direita, e eles não percebem que eles estão numa bolha também. Se eles tomarem a Red Pill, eles vão ver outra realidade diferente no final das contas. E que não tem diferença nenhuma entre a opinião deles e a opinião de outras pessoas. E que não tem como você fazer essa distinção no final das contas, porque no final das contas é tudo opinião. Fato é absoluto. Fato aconteceu ou não aconteceu. Opinião sobre o fato, opinião sobre o que aconteceu, cada um vai ter a sua. Não tem como fugir disso. Então, aí... Chega a ser engraçado, né? Que eles dizem que o Matrix Resurrections tem interesse de pegar de volta o que era usado pela extrema direita. Eu não vi Matrix Resurrections. Eu vi os três primeiros. O primeiro eu gostei muito. Os outros dois eu já achei meio meh. Aí quando veio esse Resurrections, eu já deixei pra lá. Por quê? Eu não sei. Eu não vi o filme. Mas me falaram que é justamente porque os diretores do filme queriam dizer que a pílula vermelha, no caso, era acordar pra transexualidade, né? Que eles tomassem a pílula vermelha seria virar... Entender que você é, na verdade, nasceu como mulher e coisa e tal. E, bom, não sei. Pode ser que seja isso pra eles. É o que eu falo. A alegoria aqui, a ideia da pílula continua a mesma. Você acreditar, acordar para uma realidade dura e difícil. Pode ser que pro diretor tenha significado pros diretores, né? Que são dois ou duas... Não sei como é que você se refere a elas, mas, enfim, pode ser que pra eles significaram exatamente isso, né? Pra outras pessoas significam outras coisas. Isso aqui até tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que eu sempre chamo atenção pra isso. Essa ideia de que, ah, não, porque o autor queria dizer alguma coisa, essa é a interpretação da obra. Não, eu já cansei de falar pra vocês. Não é, não. Quem dá a interpretação da obra, de um filme, de um quadro, é quem vê. Você quando vê que dá a interpretação do que tá acontecendo aqui. eu falo isso o tempo todo. Quando eu falei, fiz a minha crítica daquele filme O Poço, lembra aquele filme que o pessoal ficava numa prisão que a mesa ia descendo com comida? E eu expliquei que aquilo ali era uma crítica ao socialismo. E aí o pessoal, não porque o autor do filme falou que é uma crítica ao capitalismo, não sei o que lá. Eu falei, não, o autor pode até ter pensado isso na visão dele, mas o que eu vi ali foi uma crítica ao socialismo, porque não tem nenhuma troca voluntária, ninguém compra, nem vende nada. Então não tem capitalismo ali. O que tem ali é socialismo, uma estrutura organizada que alguém planificou aquela estrutura toda para obedecer e como todo socialismo dá errado, sempre termina com muita morte. É o padrão de socialismo que você vê por aí. Achei o filme O Poço uma perfeita crítica ao socialismo. E aí? Outro caso que a gente lembra sempre, o caso do filme Tropa de Elite aqui no Brasil. O Tropa de Elite foi feito para você odiar o Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento era o vilão da história. Não, não pode. O cara é bruto, faz tortura e coisa e tal. Acabou que o filme fez o maior sucesso porque o pessoal gostou justamente do Capitão Nascimento para você ver. É o que eu falo para vocês. Esquece. Ah, o autor queria uma coisa? O diretor queria falar um negócio? Ignora isso. Quem se importa com esses caras? Parabéns a eles fizeram a obra, mas quem dá o significado à obra é quem assiste à obra. E a mesma coisa vale para a internet. Depois que você botou na internet as pessoas que vão dar o significado para aquilo. Você não é mais dono daquilo. Então essa ideia de que o diretor do Matrix queria dar um entendimento para a pílula e o pessoal entendeu de outro jeito não existe isso. Quem dá o entendimento é quem assiste, não é quem faz a coisa. Enfim. Então aqui estão criticando que não sei o que é lá, que pílula vermelha virou sistema de extrema direita, ultradireita, para eles é tudo ultradireita. Não tem direita. Aliás, nem libertarianismo existe para esse pessoal. É tudo de extrema direita. Se não for, a extrema, extrema esquerda, a esquerda do pessoal para eles é ultradireita. Enfim. E outra coisa engraçada é que estava explicando aqui o que é homem sigma. Porque eu também não sabia o que era homem sigma. Eu já vi essa expressão, já vi o pessoal comentando nos meus vídeos o que é homem sigma e coisa e tal. E achei interessante porque explicou aqui o que é homem sigma. Qual é a ideia do homem sigma? É a ideia de que aquele negócio de homem beta, alfa, beta e coisa e tal, aquilo não tem lógica nenhuma. E de fato, vocês sabem, aquilo não tem lógica nenhuma de fato. Essa estrutura surgiu num estudo sobre a estrutura de batilhas de lobos. Então, tinha o lobo alfa e o lobo beta e não sei o que lá e coisa e tal. e depois descobriram que mesmo para lobos não existe isso, que a coisa é muito mais fluida no tempo, varia de acordo com a situação e coisa e tal. Então, é realmente uma besteira esse negócio de homem alfa, homem beta. Tem homem que se dá melhor com as mulheres? Sim, cara. Os seres humanos todos nascem diferentes. Tem uns que nascem mais bonitos, outros mais feios, outros mais atléticos, outros mais inteligentes, enfim. Tem todo tipo de pessoa. É lógico que vai ter um que vai se dar melhor com as mulheres do que outros, não necessariamente o mais bonito. O mais bonito pode ter vantagem, certamente, mas não é necessariamente o que se dá melhor com as mulheres. Então, é o tipo da coisa, é o que eu falo, é por isso que o comunismo é um erro desde o início. Essa ideia de que vamos distribuir o dinheiro igualmente para as pessoas não existe. As pessoas nascem de formas diferentes, cada um tem a sua capacidade. Vai ter gente que vai ter capacidade melhor de guardar dinheiro, de juntar, de fazer e guardar dinheiro melhor do que outras pessoas. Fazer o quê? Eu, por exemplo, nasci com um gênio de gastar dinheiro à toa. Nunca consegui ter dinheiro na minha vida porque eu torro tudo que eu ganho. Enfim, esse tipo de coisa é o que significa o homem sigma, ou seja, é o que está acima desse negócio de alfa, beta, esquece essa porra aí, não se preocupa com isso. Eu entendi que é uma visão que talvez eu possa concordar melhor que é diferente do MGTOW. O MGTOW é aquele movimento do homem seguir em seu próprio caminho, ou seja, não ter relacionamento com mulheres. Eu sempre falei para vocês que eu acho isso um erro porque eu acho que é fundamental na vida de um homem ter uma mulher, você quer dizer, lógico, se você for hétero, evidentemente, você ter um relacionamento, isso é importante, isso evolui as pessoas até quando dá errado, evolui, por mais que a gente saia dolorido de algumas experiências, no final das contas, afinal você está aprendizado, você está aprendendo, está se tornando uma pessoa melhor na próxima vez, espero não cometer os mesmos erros e coisa e tal, e assim a gente vai seguindo na nossa vida. Eu acho que você, o pessoal que não queria nenhum relacionamento com mulher estava errando, eu sempre fui claro nisso. Então, o Sigma, parece que não, é mais ou menos um MGTOW, mas eles colocam aqui que existem os peixes raros, que são as mulheres que valem a pena, isso aqui eu concordo, realmente, são poucas mulheres que valem a pena, da maior parte das mulheres que você vai encontrar na sua vida, muito poucas vão valer a pena, não porque essas mulheres sejam especificamente melhores ou piores, mas que são as mulheres, adivinha, que encaixam com você, você vai ser o peixe raro da mulher também, supostamente, se essa coisa der certo, é assim que é a vida, não é fácil esse jogo de você encontrar uma pessoa que encaixa com você, às vezes, quando você encontra uma que encaixa mais ou menos, vale a pena você dar uma aliviada ali para ficar naquilo ali mesmo, porque a chance de você achar alguém que encaixa perfeitamente é difícil, não é impossível, mas é difícil, enfim, eu acho essa ideia aqui do homem sigma algo melhor do que o que diz, agora, aí eles botam aqui alguns exemplos de homens sigma que seriam pick blinders e não sei o que lá e coisa e tal, e beleza, normal, acho que o cara fazer uma imagem do que seria esse homem sigma e coisa e tal, não vejo problema nenhum com isso, mas é lógico, o pessoal da Folha ficou ofendidíssimo, não que misoginia é isso, não, o homem tem que correr atrás da mulher o tempo todo e coisa e tal, e olha só, de novo, é o que eu penso para vocês, o homem tem que correr atrás da mulher sim, tem que correr, tem que dar o seu jeito porque não é fácil esse negócio não, se tu ficar esperando, sentado, olhando para o teto, esperando cair a mulher perfeita no seu colo, tu vai morrer solteiro, meu amigo, e isso não é bom, não é bom nem para você e não é bom para a sociedade também como um todo, a gente está precisando aumentar a taxa de fertilidade na raça humana, enfim, eu acho muito engraçado você ver isso daqui, o gente também fica com a mulher está ofendidíssima, nossa, como é que pode, e aí com isso, no TikTok, tem milhares de pessoas, milhares de garotos indo para esse lado, e o que elas não percebem é que isso é uma reação normal ao feminismo extremo que está acontecendo agora, veja, ninguém discute que mulher tem que ter igualdade com os homens, ninguém discute esse tipo de coisa, a questão é que de uns tempos para cá as mulheres têm tido muito mais direitos do que os homens, elas já são privilegiadas no sistema judiciário, já são privilegiadas em um monte de coisa e realmente você começa a ter uma reação do outro lado, é o que eu falo, justiça você só consegue quando é bem no meio ali, exatamente no meio, ninguém tem benefício a mais que o outro lado, ah, mas se você matar uma mulher é feminicídio, se você matar um homem foda-se, é só homicídio mesmo, ou seja, isso desequilibra, porque a vida é vida, eu como homem me sinto preocupado com isso, enfim, aí fala dos incels, lógico, e fala dos pick-up artists, que é os homens que fazem técnicas de sedução, tem um monte por aí também, cara, mas isso sempre existia o bicho, eu lembro da minha juventude também já tinha esse troço, vocês acham que isso é novidade da internet? Não, isso já tinha, era menor, porque você tinha só em livros e coisa e tal, as técnicas e coisa e tal, que nunca funcionaram também, é verdade, eu vou falar um negócio, se alguém conseguiu fazer aquilo funcionar, que bom para a pessoa, funcionar não funciona não, enfim, eu acho muito engraçado esse pessoal aqui, na bolha deles, achando, olha que absurdo, aquela outra bolha e coisa e tal, e o pessoal da outra bolha olha para a Folha de São Paulo, para a bolha da Folha de São Paulo, o pessoal é tudo maluco, caramba. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.